Dizem que sou feio, por eu ter um pelo assim Só acho que não gostam de mim Não estou disposto, a escutar o povo outra vez Eles não devem ser assim tão normal O que me importa é a mamãe, sei que ela me ama assim Bem do jeitinho que sou, não mudarei nada em mim Nada em mim Peraí, feio? Eu ouvi dizer que alguém me achou feio? Falaram que meu pelo é ralinho? Que eu sou horroroso? Ah, que dó, sabe de nada inocente Eu vou te mostrar o que é feio Feio foi no dia que mamãe me achou na rua Passando fome, passando frio Muitos, muitos, muitos dias de frio Eu esqueci quantos dias de frio Mas eu estava assim, ó Ai meu Deus Que susto, até eu esqueci como eu era feio Estava parecendo um gambá Coitadinho de mim Gente, por favor, né? Para de falar que eu sou feio Olha o constato que eu estava Antes de saber da minha história Que é tão triste Por favor, tá? Eu sou uma gracinha A mamãe fala isso comigo todo dia Fala, Cenebreze Você é uma gracinha E aqui vai a minha homenagem A minha mamãe que me ama E a todas as mamães que amam seus filhos Porque eu sei Que toda mamãe acha seu filho lindo Como eu Sou lindo, lindo, lindo Mamãe, te amo Muito Muito mesmo Beijo pra você Tchau, tchau Tchau, tchau